E aí, Xê. Agora começou, mãe. E aí, Lari. E aí, Lari. Agora eu quero saber o que é isso aqui, porque tá no desenho. Será que tem como fazer no salário de leuzinho de calma? Mãe. Não já estava? Sim, mas não estava dando certo agora. Pronto, pode ir. Sumiu. E a azulada, eu tô soltando nada. Eu tô? Tô soltando nada. Não espera. Por que que não apareceu? Porque eu tô com a família desligada. E se eu ligar? Olá, meus amigos. Bom dia. Amores, vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ver direitinho? Sim. Muito bom. Mais uma vez, good morning. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? How are you? Como é que vocês estão? I'm fine? Sim. Bem? Que bom. A tia fica super mega feliz. Bem, meus amores. Deixa a tia se apresentar para vocês. My name is Seissa. Meu nome é Seissa. Você é a nova tia de inglês de vocês, tá bom? A tia Luma, infelizmente, esse segundo semestre, ela não vai estar mais conosco. Mas ela mandou avisar vocês que a amizade, o amor e o carinho que ela sente por cada um vai permanecer, tá bom? Aí a tia veio substituir ela nesse momento tão difícil que para todos nós, né? Porque a tia queria muito estar com vocês, assim, de forma presencial, aqui na nossa salinha, na nossa escolinha, para a gente dar aquele abraço gostoso, aquele beijinho no rosto, ter aquele contato mais que direto, né? Porém, infelizmente, nesse momento não é possível. E nosso contato vai ser apenas virtual. A tia daqui e vocês aí do lado de vocês, tá bom? Mas, ó, a tia quer dizer que vocês podem contar com a tia para tudo. E qualquer dúvida, pode perguntar, que a tia tem prazer em responder. Quantas vezes forem necessárias, tá bom? E também a tia quer desejar boas-vindas e um segundo semestre bem produtivo, tá bom? Então, repleto de aprendizagens e coisas boas. E principalmente, a presença de Deus nos lares e no coraçãozinho de vocês, tá bom, meus amores? Sejam bem-vindos à nossa primeira aulinha de inglês. Combinado? Ah, deixa eu a tia dizer. A tia pede desculpa por ter atrasado alguns minutinhos. É porque o rapaz estava aqui instalando o computadorzinho. Aí vocês sabem, essas coisinhas demoram um pouquinho, tá bom? Mas não se preocupe, vocês não vão se prejudicar diante disso, não. Tá bom? Aí agora a tia vai tentar conhecer aqui, cada um de vocês. Deixa a tia passar aqui. Aqui eu tenho o Yuri. Good morning, Yuri. Tudo bem? Hello. Levanta a mãozinha pra tia ver, falar com você. Hello. Yuri, você tá me ouvindo? Tá, Yuri? Tá, Yuri. Ah, legal. Aí nós temos a Hilary. Hilary. Hi. Tudo bem, linda? Tudo. Que bom, meu amor. Abaixo da Hilary, a tia tem o Eros. Oi, Maria Clara. Deixa a tia ver direitinho aqui. Eros. Eu não sei se é o nome dele, ou do papai. Eros, você me ouve? Sim. É. Ai, que pena que a tia não tá vendo o seu rostinho, Eros. A tia queria ver. Ah, mas se meu amor não quiser mostrar o rostinho pra tia, tia não fica chateada com isso não, tá bom? É porque, como é o nosso primeiro acesso, o nosso primeiro contato, a tia queria conhecer o rostinho de cada um de vocês. Nem que seja assim, virtual. A tia vai passando aqui, enquanto o Eros decide se vai mostrar o rostinho dele ou se não vai. Aí eu tenho aqui a Francisca Valentina. Francisca Valentina, tá ouvindo, princesa? Sim. É, seja bem-vinda, meu amor. Aí temos Luiz Eduardo. Obrigada. Não foi nada, princesa. Temos o Luiz Eduardo. Hi, Luiz Eduardo. Olá. Aí temos Luiz Evêncio. Luiz Evêncio. Polimone, Luiz Evêncio. Diz assim, Guts, Guts, Guts. Legal. Aí já tem Maria Clara, que tá bem quietinha. Hello. Temos o Eitor, Holanda. Good morning, Eitor. Na sequência, temos Yuri, que não tá mostrando o rostinho também. Yuri, good morning. Ah, tia, agora eu vi o rostinho dele. Good morning. Temos o Paulo, Gabriel. Paulo, Gabriel. Bom dia, good morning. Bom dia, bom dia, Tony. Ah, tia, passando aqui. Aí nós temos o Alexandre, filho. Good morning, Alexandre. Good morning. Yes. Tudo bem? Sim. Yes, que bom. Graças a Deus. Aí na sequência temos a Nalu. Oi, tia. Oi, quem tá falando? Oi, quem tá falando? Oi, Analu. Oi, Analu. Good morning. É que a tia não tá vendo o seu rostinho. Vocês não querem que a tia veja o rostinho de vocês. Fica triste com isso. A tia queria conhecer vocês, pelo menos assim, ó. Infelizmente. Por enquanto, à distância. Aí nós temos Iara Portela. Bom dia, Iara. Oi. 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 Aí nós temos... Acho que a tia já falou o nome de todos. Deixa eu ver. Paulo, Gabriel. Emily. Emily. Good morning. Temos a Hillary. Hillary. Hi. Princess. Good morning. Pronto. Meus amores, com o passar dos dias, a tia vai aprender o nome de cada um de vocês. Tia, a minha câmera tá com problema, né? Não vou poder ligar ela, não. Quem é, Isabelle? É Paulo, Gabriel. Ah, Paulo. Ah, que pena, Paulinho. Mas não tem nada, não. Na próxima aula, pode ser que já tenha solucionado, né? Pra tia conhecer o que você tem. Tá bom. A tia vai ficar aguardando aqui. Oi, só, meus amores. Como a tia tava falando, eu sei que eu vou ter um pouco... Vou demorar um pouquinho a aprender o nome de cada um de vocês. Porque são muitas crianças que a tia trabalha, tá bom? Mas logo, logo, a tia vai ficar craque no nome de cada um de vocês, tá bom? Então, se a tia, porventura, vier a trocar o nome de um de vocês, sorry, peço desculpas, tá? Mas a tia vai se adaptando, tá bom? Aí aqui, ó, no nosso primeiro slide, a tia colocou, assim, ensino fundamental 1, quarto ano, que é a turminha de vocês. Aí tem discipline, English, teacher, sexta. Sexta sou eu, tá? Aí, pra iniciar a nossa aula, deixa a tia fazer a perguntinha. Quem gosta de inglês aí, levanta o dedinho pra tia ver. Eita! Que legal! Deixa a tia ver aqui. Ó lá, aqui na barrinha aqui, pra ver. E aí, essa galerinha aqui de baixo. Maria Clara! Good morning! Vocês também gostam de inglês? Bom. Eita, coisa boa! Aqui nós temos o príncipe Villanjier. É assim a pronúncia do seu nome, amor? Sim! Villanjier. Seja bem-vindo à nossa primeira aula de inglês. Finalmente, alguém que acertou meu nome pela primeira vez. Eita, tia, eu fico você achando, ó. Que bom, fico feliz, amor. Muito bonito o seu nome, por sinal, viu? Diferente, mas é lindo, lindo mesmo. Vamos lá, vamos iniciar a nossa aulinha. Bem, meus amores, a nossa aula de hoje, ela vai... Nós vamos iniciar com a Unity 5, a nossa unidade 5, viu? No momento, vocês nem precisam abrir o livro de vocês, mas o conteúdo foi extraído da page 44, que nós vamos iniciar no segundo semestre com os time. Time. Esse time significa tempo, né? Esse tempo aqui, meus amores, ele é direcionado a nossas horas. Nós vamos estudar as horas em inglês, tá bom? Inicialmente, a tia trouxe um videozinho bem legal, super explicativo, falando das horas, viu? Agora a tia vai passar e pede para cada um dos amores da tia prestar muita atenção, tá bom? Então, aqui ele vai ensinar como dizer as horas em inglês, combinado? Aí qualquer dúvida assim a tia para o vídeo, tá? Let's go? Let's go. Alright. Aqui, o tabaco, o álbum do tabaco. It's two o'clock. What time is it? It's three o'clock. São três horas. Que horas são? Aí, it's four o'clock. São quatro horas. What time is it? It's five o'clock. Cinco horas. É aqui. It's cinco o'clock. Aqui. Oi. O volume tá baixo, não dá pra escutar, não. O volume tá baixo? Deixa eu ver bem aqui. Melhorou? Sim, melhorou. Melhorou? Todos estão ouvindo baixinho o volume? Não, eu tô ouvindo alto o volume. Eu tô ouvindo baixo. Yuri, é você que tá ouvindo baixo? Eu tô ouvindo baixo. Eu tô com o volume do computador em 100%. Gente, e o que ouve? Eu também tô ouvindo baixo. E todos estão ouvindo baixinho, ó? Não, eu tô ouvindo alto, tia. Eu tô ouvindo baixo. Tá normal? É, Yuri, faz assim. Tu tem um fone de ouvido? Às vezes, um fone de ouvido, você consegue ouvir melhor. Eu vou ouvir o volume do computador aqui. E, ó. Os caminhos vão ouvir o volume do computador. Ah, eu acho que é o verdinho, né, não? Pra a saída de som. Porque, Yuri, eu acredito, meu lindo, que não é problema aqui na nossa rede. Yuri, Yuri. Os caminhos estão ouvindo. Eu também tô escutando baixo, mas eu tô... Isso, exato. Com o nosso fonezinho, a gente consegue ouvir melhor, né? Ainda tá ouvindo baixo. Ainda tá ouvindo baixo. E Yuri, tu não apertou o botão pra não tá, não? Só no começo? Sim. Assim... É, pode ser que ele tenha apertado. É, eu acredito que foi algum errosinho aí. Porque os outros tão ouvindo direitinho, né? Vamos ver se o Yuri consegue... Oi, Liza. Oi, meu bem. Eu tô te escutando, não é? É só o vídeo, que eu tô conseguindo ficar direito. É só o vídeozinho, minha linda? Ou mesmo? E agora? O que é que a tia faz? Porque aqui, o volume aqui já tá a máximo. Tá com as funções, né? Porque a gente só em casa. Nossa, meus amores, pra vocês verem a dificuldade que é, né? Pra gente trabalhar e vocês assistirem as aulas de vocês, né? Devido a essa pandemia, a gente não pode estar na escola. E aí a gente tem que se apegar a essas ferramentas. A gente tem, mas é muito difícil. Tá ruim, meu amor, o fone? Pois é, a tia vai fazendo assim. Eu vou passando o vídeo e vou reproduzir o som dele. E vou falando o que ele tá falando no vídeo, tá bom? Tá bom. Legal? Aí meu filho vai prestando atenção, até mesmo, porque vai ficando a legendazinha aqui. Aqui ele só tá perguntando, what time is it? Que horas são? Aí na sequência ele dá a resposta, it, aí apresenta a hora. Mas vai ficar a legendazinha aqui na tela? E eu vou reproduzindo, tá bom, Yuri? Peraí, deixa eu avançar um pouquinho aqui. Ó. Meu amor, só presta atenção. What time is it? It's one... Peraí, eu acho que eu passei o vídeo anterior. Peraí, acho que é aqui, comecei aqui. Ó. What time is it? It's one clock. What time is it? It's two o'clock. What time is it? It's three o'clock. What time is it? It's four o'clock. What time is it? It's five o'clock. What time is it? Deu certo, deu certo. It's six o'clock. O fone deu certo. Melhorou, Yuri? Aham, deu certo o fone. Oh, coisa boa. Ó, eu voltei o fone do anterior. Viu? Pronto. Pois agora, ó, vamos focar bem, bastante atenção aqui, viu? Como é que ele pronuncia e como é que escreve as horas, ó. Peraí, acho que nós paramos no six. Eu percebi no six o'clock. Ai, meu Deus, perdoe. Botou for o vídeo anterior. É aqui. Anterior não. Posterior, no caso. Ó. Ó. What time is it? It's four o'clock. É super fácil, meus amores, as horas em inglês, ó. It's six o'clock seria a hora. What time is it? Ele tá perguntando que horas são. A resposta. It's seven o'clock. Ó, meus amores, ele pergunta assim, ó. What time is it? Para todas as horas. Eu parei aqui no vídeo pra me explicar. Ele disse assim. What time is it? Que horas são? Né? Aí a resposta. It's... Aqui, ó. De acordo com esse relógio, ó. It's ten o'clock. O'clock. Ok? What time is it? It's ten. Que é a hora. Aí o'clock. O'clock é relacionado à hora. Viu? What time is it? It's eleven o'clock. What time is it? It's twelve o'clock. Ó. Vocês prestem atenção que é a mesma pergunta e a mesma resposta para todas as horas. Ora, de um ao doze. Ou seja, aquelas horas cheias. Como a gente... Horas exatas, né? Quando a gente... Quando é, por exemplo, doze horas. Aí ele vai perguntar. What time is it? Aí. It's twelve o'clock. São doze horas. Isso para essas horas cheias. Exatas. Ai, meu Deus. Fui voltar ao vídeo. Sorry, gente. Uma pessoa entrou aqui perguntando se estava dando certo o vídeo. Bom trabalho, pessoal. Mais uma vez. Vamos lá. Aí ele vai repetir novamente as horas. Como é. What time is it? It's two o'clock. Para as horas cheias, aí eu vou usar esse o'clock no final. Quando a hora for exata? Uma hora, duas horas, três horas, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Quantas horas foram exatas? Aí eu digo assim. What time is it? It's four o'clock. No vídeo posterior, eu vou ensinar quando não for a hora exata. Tipo assim. Quando não for, por exemplo, uma hora, duas horas, a hora exata. Tá bom? Vocês estão compreendendo, meus amores? Como é que a gente diz a hora? Sim. Bom, repetindo novamente. Quando a hora for uma hora exata. Uma hora em ponto. Duas horas em ponto. Como a gente costuma falar no nosso português, né? Três horas, quatro horas, cinco horas. Sem os minutos, certo? For só a hora exata. A tia não ouviu, meu amor. Quem falou? Tia, eu tô pronta. Maria Eduarda. Eu juro como eu não ouvi, Maria Eduarda. Você pode repetir pra tia, por favor? Tia, é porque eu queria saber o tá pronta em inglês. Não tá pronta. Como é qual palavra? Claro. O tá pronta em inglês. Maria Eduarda, eu juro como eu não te ouvi. O teu áudio já tá muito baixo, meu amor. Ou é esse microfone meu aqui. Escreve no chat, o que quer dizer. Isso, escreve no chat. Que aí tia, depois, dá uma olhada. É, escreve no chat. Isso. Maria Clara. E depois nós fala. Isso. Pois, ó, Maria Clara e os demais, ó. Como eu falei anteriormente, para me dizer as horas exatas em ponto, eu vou usar o it. O number, por exemplo, aqui nesse caso é o four. Quatro. Aí vai ficar eight, four o'clock. Ok? 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 Um. Uro. Um. 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 E aí, tia. Tia Maria Clara tá falando no chat. Ela perguntou o que é clock em português. É hora, meu amor, viu? Eita, Deus. Significa hora, tá? É tipo assim, hora. Peraí, perdoe aqui, meus amores. O vídeo saiu. Deixa eu botar lá no final do vídeozinho. E aqui ele só vai repetir essa segunda parte do vídeo. What time is it? It's 11 o'clock. Pronto, deixa eu te ir perguntando bem aqui pra vocês. Pra ver se vocês conseguiram compreender isso. Bem aqui. Ele não vai dar resposta. Peraí, acho que é no final. Pronto, bem aqui. What time is it? Deixa eu botar um pouquinho sem a resposta. Bem aqui, ó. What time is it? Eu pergunto para vocês. What time is it? Olhando para esse relógio. What time is it? Que horas é, meus amores? Oito o'clock. Oito horas. Aí, como é que eu respondo no inglês? It's? Oito o'clock. Como é o oito em inglês? Alguém lembra? It's eight o'clock. It's eight o'clock. Exatamente. It's eight o'clock. Ó. Aqui, ó. What time is it? E aqui, ó. Nessa horinha aqui, ó. What time is it? Tá. Eight. 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 Como é o onze em inglês? It's eleven o'clock. E isso. It's eleven o'clock. Eight. Eleven o'clock. Aqui, ó. What time is it? E agora? It's ten o'clock. It's ten o'clock. It's ten o'clock. Very good. Ó. What time is it? It's twelve o'clock. Aqui, ó. What time is it? Olhando aqui. E vai lá no celular também. A gente vai separar qualquer dia, vem almoçar. Aqui, meus amores, ó. Focando no nosso vídeo assim, ó. Vem aqui, a tia parou. Nine o'clock. It's nine o'clock. Very good. Very good. What time is it? E agora? It's seven o'clock. Isso. Ah, apareceu a resposta. Espera aí. Ai, meu Deus. Esse vídeo, o mouse aqui, ele é bem leve. Aqui. What time is it? It's three o'clock. Exatamente. Very good. Muito. Bom trabalho, menina. Muito bem, amor. Agora, tia, eu trouxe outro vídeozinho também com as horas, porém, não mais aquelas horas exatas. Ok? Tipo, ora com os mútuos também. Aqui, a gente, eu mostrei um vídeo que mostra apenas as horas exatas. Agora, esse aqui já vai ser as horas com os minutos. Nesse caso aqui, ó. What time is it? It's three, 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 four, ten, five. O nove aqui, né? Quarenta e cinco. Vocês sabem, né? Com essas horas, né? Por exemplo, aqui, os minutos. Cinco. Aí, dez. Quinze. Vinte. Cinco. Trinta. É só contando. Cinco e cinco. Trinta e cinco. Quarenta. Quarenta e cinco. Cinquenta. Cinquenta e cinco. Aí, nós vamos transformar os minutos em inglês. Vamos passar a próxima hora. What time is it? Ai, Jesus. Não gostei desse mouse. Vou pedir pra trocar esse mouse depois. Não, não pedi, não. Pronto. Nós paramos bem aqui. Não, não pedi. Não pedi, Angelina. Se tu cair e tu bater a cabeça no chão, fica pior, que aí vai para o hospital, não churrar a cabeça. Ah, é bem aqui o próximo. Eu não posso ficar bem, não. Ó, what time is it? It's six, né? Seis. Aqui não é seis e meia, ó. Os dois ponteiros não estão apontando para o seis. Não é isso? Yes? Yes. Aí, olha só como é que nós dizemos em inglês. It's six thirty. It's six thirty. Nós não usamos mais aquela palavrinha no final, o'clock, tá bom? Aquele o'clock são nas horas exatas. O'clock, como a mocinha perguntou, significa hora, viu? Ô, Deus, não. Gente, perdoe, é eu que não estou conseguindo manusear aqui, é esse mouse que está horrível. It's one fifteen. It's seven o'clock, porque é hora cheia, viu? What time is it? São o quê? O relógio está marcando o quê, ó? Doze, né? E quinze, ok? Vocês concordam com a tia que esse relógio está marcando doze e quinze? Yes? Então, para me dizer. Para me dizer essa horinha aqui no nosso inglês, nós falamos assim. It's twelve, doze, né? It's twelve, com o meu quinze em inglês. Fifteen. Fifteen. Isso, então vai ficar. It's twelve. Fifteen. Fifteen. Ok. Ok. It's ten o'clock, porque é uma hora exata, ó. Tia, parou novamente aqui. Aqui, nosso relógio, ele está marcando quatro e quinze, né? O três não vale quinze nos minutos? Ó, cinco, dez, quinze. Não é isso? Yes? Yes. Então, para me responder, dizer em inglês, eu vou dizer it's, como é quatro em inglês? For. Então, vai ficar assim, it's, for, e o quinze, me falaram há um minutinho mais atrás. Fifteen. Então, vai ficar it's, for, fifteen. Ou seja, são quatro, primeiro a gente vai dizer a hora, depois os minutos. 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 Aqui, onze e quarenta e cinco. Como é escrita? Não, não. Aqui, eu vou comer, porque você não faz isso. Não, 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 não. Vem, vinte e dez, quarenta e cinco. Vem, vinte e dez. Ó, deixa eu ir parando aqui. Ó, bem aqui. What time is it? Bem aqui, aqui ele está marcando seis e meia. E para me dizer seis e meia, eu digo it's six, thirty, ok? Seis, da hora, seis, né? E tori, do, trinta. Aqui, amor, eu só. It's, aqui está marcando quatro e quinze. Aí, no inglês, eu vou dizer it's four, four, fifteen. Aqui, it's seven o'clock. E aqui? Oi, amor. Meu fone não é só dar aquele mesmo negócio, que é aquele lá que está ficando sem som, meu. Meu fone está ficando sem som. Para o vídeo, é? Não, meu fone. Você está me ouvindo direitinho? Eu estou. Não é? A gente está ouvindo aqui. Não está ouvindo aqui. Deixa eu te perguntar, vocês me ouvem perfeitamente? Sim, mas o vídeo tem. Sim, mas o vídeo bate, tia. Era só o vídeo, no caso, né? Que vocês não ouviram direito, né? É. Mas eu não vou finalizar o vídeo, porque ele agora ia só repetir aquelas mesmas horas, tá bom? A tia passou aqui o slide. Agora, vamos analisar bem aqui com a tia esse relógio. Oi, meu bem. Quem está falando? Ela acaba, vai ficar disponível na plataforma? Sim. Sim, vai sim, tá? Vai ficar disponibilizado na plataforma. Vamos analisar. Existem, meus amores, dois tipos de relógios básicos, né? Nós temos a analog clock, que é o relógio analógico. Aí, a tia trouxe aqui uma imagem desse relógio analógico. Seria assim, ó. Aqui, ó. A tia até trouxe aqui explicando, ó. Esse ponteiro menor corresponde às hows, que são as horas. O ponteirozinho maior, que representa os minutes. Minutes. Que são nossos? Alguém pode dizer pra ti? Minutos. Minutos. Só pelo nomezinho aqui escrito no inglês, a gente já deduz, né? E nós temos os seconds. Seconds. Segundos. Segundos. Exatamente. A tia vai explicar. É o segundo. Isso. Aqui, ó. Nós temos o ponteiro menor para as horas. O maior para o segundo. E o que geralmente fica de outra cor, em alguns relógios analógicos, né? O que fica se movendo, dando as voltas. Esse aí vai ser o seconds. Os segundos. Aí, eu pergunto pra vocês, olhando para este relógiozinho. What time is it? Alguém? Eu não ouvi direitinho. Oi, Clara. Você falou, Maria Clara? Você tá conseguindo me ouvir direito? Eu tô ouvindo você, mas assim, não ao 100%. Eu não tô ouvindo tão direito, não. Pois, tia, fica dizendo no chat que eu vou ficar falando. Então, no chat, tá? É porque, tia, não pode estar só parando assim pra olhar o chat, porque, assim, fica ruim pra mim passar as aulas, entendeu? Mas aí, depois eu vejo o chat. Combinado? Mas pode falar. A tia tenta ouvir aqui o máximo possível, assim. Pressionar bastante aqui o fone, pra ver se te ouço. Tá bom? Vamos lá. Let's go. Bem aqui, meus amores. Para esse... Com esse relógio aqui. Olhando para esse relógio. Vocês conseguem me dizer que hora é essa? Em inglês? Não, primeiro no português. No português. Aqui, que horas são? Dez e dez. Exato. Dez horas e dez minutos e dez segundos. Exatamente, meninos inteligentes. Very good. E no inglês? Como é que a tia diz? Bem aqui, dez e dez em inglês. It's ten, 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 seven seconds. Ó, assim, ó. Nós não vamos nos importarmos com os segundos, tá bom? A tia só colocou ele aqui, o non-seconds aqui, pra mostrar pra vocês que esse ponteirozinho corresponde aos segundos, os seconds, tá bom? No inglês, nós não pronunciamos ele. Só a hora e os minutos. Então, aqui vai ficar it's ten, 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 né? Que são dez e dez. Ó, aí aqui é outro tipo de relógio. Nós chamamos relógio digital, né? Aquele que não fica aquele ponteiro dando volta. Os segundos aqui, nesse caso, eles vão ficar piscando, ó. Que são esses dois pontinhos, ó. Aqui não tem aquele lá que vai ficando dando volta. Aí aqui, o primeiro, o primeiro number, o primeiro número que aparece, corresponde às horas, né? E o segundo, aos minutos. Da mesma forma, esse outro relógiozinho, aqui é tipo um despertador, né? O primeiro vai corresponder às horas. E o segundo, aos minutos. Minutos. Hum, vamos olhando aqui para o primeiro relógio, esse relógio de pulsozinho aqui, ó. Alguém pode dizer pra tia, que hora esse relógiozinho tá me dando? O segundo. Twelve. Aí nós vamos responder. It's twelve o'clock. O'clock. Por que, tia? Que vai ficar o'clock no final? Porque é uma hora exata, né? São doze horas em ponto, né? Então, para me dizer que uma hora é exata, o'clock no final. Tá bom? É, a tia preparou assim. Primeiro eu vou explicar o conteúdo, para depois a gente iniciar no livro. Tá bom? Combinado, minha linda. Depois eu vou olhar a página, eu vou deixar o livro aqui. Tá, meu amor, exatamente. Olhando bem aqui, Maria Clara, para esse relógiozinho, esse relógio digital, que parece um despertadorzinho. Você consegue dizer pra tia, que horas é? Que horas são? Qual número? Que número é esse? Sexto. Sexto. Exatamente. Primeiro a gente diz aquele pronome, it's. Ainda vai dizer assim, it's. It's. Sexto. Sexto. Né? Lembrando o o'clock, porque é uma hora cheia, uma hora exata. A tia trouxe novamente um relógio com o mesmo horário, nem tinha observado. Vamos lá. Esse relógio aqui, meus amores. What time is it? Nós vamos agora, let's press. Nós vamos treinar, tá bom? Um pouquinho, umas horas. Que a gente vai aprender assim, é treinando mesmo. Aqui, meus anjos, olhando aqui, it's. What time is it? O relógio tá marcando que horas, gente. Onde é que tá o ponteiro menor, apontando para o? Ten, dez, né? E o ponteiro dos minutos está apontando para o number two. Que ele vai corresponder a? Quantos minutos? Ten. Yes, yes. What time is it? Ten, ten. It's, oh, it's. Deixa eu ver bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo escrever bem aqui, amor. Está desabilitada essa função. Se eu aperto o botão direito do mouse, eu acho que a senhora consegue escrever, não? Eu tô apertando, meu amor. Mas não tô conseguindo escrever. Ele não tá habilitada essa função. Mas, ó, vamos lá. Aqui, eu vou responder, it's, oh, it, o apóstrofo, s, né? It's. Aí, como é o dez em inglês? Ten, it's ten. E aqui o número two, que corresponde também a ten, né? Aí vai ficar, it's ten, ten. São dez e dez. It's ten, ten. Aqui, a tia trouxe três reloginhos. Esse primeiro relógio tá marcando que horas, meus amores? No ponto. It's a nine o'clock. Meu Deus. Muito bem. It's nine o'clock. É isso? Eita, a tia já mostrou a resposta dos outros. Deixa eu tirar aqui. Então, o primeiro vai ficar, it's nine o'clock. Né? E esse segundo reloginho? It's eight o'clock. Ó, Cló, hora cheia. E esse outro aqui? Que horas é que tá marcando esse outro reloginho? One, one, is, is, one, and this is eight o'clock. Isso. Exatamente. Tá vendo como quando a gente começa a treinar as horas não fica difícil? Ó, aqui a tia trouxe agora os relógios digitais. Três horas de relógio digital. Vamos analisar a primeira hora desse primeiro reloginho. O que é isso? It's seven o'clock. It's seven o'clock. Yes. It's seven o'clock. Muito bonitão aqui, ó. It's eighteen o'clock. Olha só, preste atenção, aqui ele tá marcando 8, então não é uma hora exata, meus amores, preste atenção, ele tem um minuto, ele tá marcando 8 minutos, não é isso? Tá marcando 8 e 8. Uma observaçãozinha bem aqui, meus amores, para nós informarmos os minutos do 1, 2, 9, do 1 ao 9, a gente usa esse ou aqui, entre a hora e o minuto, é tipo assim, é para dizer assim, é como se fosse assim, são 8 e 8, esse ou aqui, ele... Já acabou a aula, já acabou a aula, eita amor, que pena, depois a tia vai só explicar esse último relógiozinho aqui para nós finalizar, tá bom? Não esqueça, é, é, 8, são 8 e 8. Aí, no inglês, eu vou usar essa palavrinha aqui, ó, o, aí fica, é, 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 o, é, que quer dizer, são 8 e 8. Isso, lembrando que eu vou usar esse ou aqui, ó, o, aqui, apenas para os minutos correspondentes do 1, 0, 1 ao 0, 9, tá bom? O pessoal pode dizer assim, e 8, e 2, e 3. It's 9 e... Aqui vai ficar... It's 9 e 31. 21. Very good, exatamente. Não se preocupe, não, que essa foi a nossa primeira aula, vocês já aprenderam bastante. Com o decorrer das aulas, vocês vão ficar craques nas horas. Não é difícil, meus amores, é só prestar atenção, que quando for uma hora exata, tipo 7, 7 horas, eu vou usar no final a palavrinha o'clock, que correção das horas. Então, vai ficar it's 7 o'clock. E quando as horas tiver, a hora e minuto, eu vou dizer o número da hora e o número do minuto, sem o o'clock. Em D, mais simples, quando apresenta o minuto, porque eu só vou dizer o número relacionado à hora e aos minutos. E quando eles tiverem essa questão de minutos aqui, 0, 1 ao 0, 9, eu vou usar apenas para separar a hora dos minutos, o O, H, que a gente pronuncia assim, ou. Aí vai ficar, it's 8 ou 8. Tá bom, meus amores? Meus amores, foi um prazer imenso estar com vocês nesse curto tempo. Mas, se Deus quiser, na próxima semana, a Tia vai voltar. E, se Deus quiser, vai ser bem mais rápido, tá bom? É porque houve esse problema tênico aqui no início da nossa aula. Mas vocês entendem, né? Comentam que é difícil para todos nós, né? Pois, ó, a Tia já vai desejar um bom final de semana, né? Afinal de semana, já é sexta-feira. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Aproveita para descansar, brincar um pouquinho, né? E também, não podemos relaxar, estudar também, né? É. Que isso, meus amores. Até a próxima aula, viu? Deus abençoe. Tchau. Tchau, Tia. Tchau, Tia. Tchau, Tia. Tchau, Tia. Tchau, Tia. Tchau, meus amores. Tchau, Tia. Tchau, Tia. Tchau, Tia. Tchau, Tia.